A história começa quando no passado dia 1 de julho o cidadão José Manuel Machado de nacionalidade portuguesa, funcionário da empresa de construção Prebuild, tentava viajar para o porto em Portugal. Na sua bagagem pessoal foram encontrados 32 passaportes de cidadãos portugueses. Que se resumia em levar esses passaportes dentro de envelopes castanhos, dissimulados em folhas tipo envelopes agrafados de A4, que lhe pudesse permitir eventualmente que na possibilidade de ser submetido a um raio-x, esses passaportes não serem vistos. Até aqui, nada de anormal. Só que os donos desses passaportes mantinham a sua situação migratória regular em Angola durante o tempo todo que quisessem. Para tal, utilizavam apenas o método do vai e vem dos passaportes. Os passaportes eram vindos para a Embaixada de Angola no Porto, em Lisboa, onde eram atualizados os seus respectivos vistos ordinários e esses cidadãos portugueses ficavam em Angola a trabalhar, a exercer atividade remunerada, que é um crime em função do estipulado daquilo que está na lei sobre o regime jurídico dos estrangeiros na República de Angola. José Machado disse que não sabia do conteúdo da correspondência que a direção da sua empresa pediu para levar. Levava o saco na mão, o saco daquele computador, levava o saco na mão e pediram-me, que era um zimbolo, pediram-me para levar, que era documento. Situação que eu não imaginava. Exatamente, é essa a palavra correta. Toda essa correspondência estava dirigida à senhora Cristiana. Chegava lá para levar, entregar, depois levarem para essa senhora. Enquanto isso, os utentes dos passaportes, mesmo sem documentos, tinham uma vida normal. Trabalhavam sem autorização nesta empresa, uma grande empresa de construção civil localizada no município da Samba, em Talatona, Pebilde. Exerciam, neste caso, também incorriam no processo de fuga ao fisco, porque quem trabalha sem autorização, sem conhecimento legal das autoridades, não paga a fisco. Para além dos donos dos 32 passaportes, as investigações culminaram com a detenção de mais outros funcionários, que foram apanhados em flagrante a trabalharem ilegalmente. O dono deste passaporte, por exemplo, não tem nenhuma prorrogação do visto, mas, no entanto, já tem aqui duas saídas simuladas. Uma a 9 de junho e outra a 20 de junho deste ano. Este carimbo que está neste passaporte já é recente, porque este tipo de carimbo que aqui está, o SME, começou a utilizar há cerca de um mês. É que esta ação só foi possível graças à coivência de funcionários do SME. Quando os passaportes tivessem a ser enviados para Portugal, eles eram carimbados para que, junto do dono do nosso consulado, quer em Lisboa, quer no Porto, os funcionários serem driblados a dizer que eles chegaram no DSX em Portugal, o que não era verdade. Tereza Monteiro e Tatiana da Silva foram as funcionárias da empresa Prebilde, que entregaram a documentação ao Sr. José Machado, mas que agora negam sem falar. Nesta documentação constavam também os formulários e contratos de trabalho, devidamente assinados, carimbados e reconhecidos pelo notário. Para os próximos dias, o SME promete aprentar à imprensa os funcionários implicados neste caso. No bairro Prenda, em Noenda, há mudadores que estão preocupados por causa de uma grua que, segundo eles, corre o risco de cair a qualquer momento. A base da grua está a corroer-se, aos poucos, devido à ferrugem. Parte dos ferros que sustentam a imponente estrutura começou a desprender-se, o que pode contribuir para a queda da grua a qualquer momento. Ela representa um perigo iminente. As famílias cá vivem, vivem já perturbadas e bastante preocupadas, dando os anos de existência que ela cá está. Com o tempo, ela foi indo-se degradando. Na época de chuvas, à altura em que se registram fortes ventos, a grua move-se de um lado ao outro. Muitos moradores optam mesmo por evacuar a zona. Quando chove também, naquela ventania, gira. Isso é um risco. Apelamos às entidades, no sentido de que possam evitar esforço o mais rápido possível para, então, fazer a remoção da mesma. A Comissão de Moradores disse que a Administração Municipal da Maianga está ocorrente da situação desde 2003. Sempre que há possibilidade de termos um contato prévio, a gente informa, de maneiras que depois ninguém vem a dizer que a Comissão de Moradores não informou. Desesperados, os moradores do lote 23 e os moradores dos edifícios inacabados do Prenda têm ainda a esperança que o Executivo venha a remover a estrutura de ferro. Essa grua foi implantada aqui nos anos 70. 30 anos depois, o perigo é iminente. Caso o Governo venha a decidir remover esta grua, confrontar-se-á com problemas de acesso, já que foram construídas ao redor da grua várias residências.